Vamos começar com os goleirinhos, Jorge Moraes ao vivo mais uma vez aqui no Arasmar pra você, nessa tarde maravilhosa, tarde fria e gostosa. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde venho e pra onde vou? De onde venho, não importa, pois já passou, o que me importa, é saber, pra onde vou. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tem o sol como abrigo, traz o que é seu, e vem morar comigo. Em uma palhaça, no canto da serra, será nosso abrigo, traz o que é seu, e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão, que é pras noites de lua, tem uma varanda, que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo. Comigo. Tem um violão, que é pras noites de lua, tem uma varanda, que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meia senhorita, vem morar comigo Vem morar comigo, comigo, meia senhorita, vem morar comigo E a Jorge Moraes ao vivo, é você Ao som dos boleros É pena que você pense que eu sou teu escravo Dizendo que sou teu marido e não posso partir Com as pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver por você Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, as coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os homens fazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traia-me mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, as coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar O sapo tua ama, Roberta, perdona-me, retorna-me, 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 retorna-me. O sapo tua ama, Roberta, perdona-me, retorna-me, 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 retorna-me. O sapo tua ama, Roberta, perdona-me, retorna-me, 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 retorna-me. Boleros Inesquecíveis! O sapo tua ama, Roberta, perdona-me, retorna-me, 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 retorna-me. O sapo tua ama, Roberta, perdona-me, retorna-me, retorna-me. O sapo tua ama, Roberta, perdona-me, retorna-me. Pois é que no naufrague tu vivi. Quando a luz da unzosta é se apagando, e te sentas cansada devagar. Piensa que eu proxí estar esperando, hasta que tu decidas regresar. Sobiste esclarecer mis pensamentos, me diste la veredad que eu sonhei. Augentaste de mil os sofrimentos, en la primera noche que te amé. Foi mi playa cebita de amargura, porque o barca tiene que partir. E atrasar outros mares de loucura, oi da que no naufrague tu vivi. Quando a luz da unzosta é se apagando, e te sentas cansada devagar. Piensa que eu proxí estar esperando, hasta que tu decidas regresar. Hasta que tu decidas regresar. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamentos viajam e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim, não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, e o que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamentos viajam e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim, não posso ser feliz assim. Não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você, estou nos braços da paz. E quando estou com você, estou nos braços da paz. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Ai, 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 esse coração, não consegue se conter ou ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, para em teu libido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro, dentro de ti. Um peixe, para enfeitar de corais sua cintura. Fazer espilheita de amor à luz da lua. Saciar essa loucura dentro de ti. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Sonha coração, não é só em você. Não tem seu coração, não te encher de amargura. Ai, 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 esse coração. Não consegue se conter ou ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor, pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais, sua cintura Fazer cilheca de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Uma noite, para unir-nos, até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver, para sempre, dentro de ti Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor, pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais, sua cintura Fazer cilheca de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Para sempre, dentro de ti Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar As músicas que eu vivo a cantar, tem um sabor igual Por isso é que se diz, como ele é sentimental Romântico é sonhar, eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei Romântico é sonhar Romântico é sonhar, eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim Grande Marcos Moraes E quem achar alguém, como eu achei Verá que é natural Ficar como eu achei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E a som, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa bela já me pertenceu E o culpado fui eu na separação E hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu na separação E hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar Alguém veio me contar Que você vai embora Obrigado Porque já está cansada De viver comigo Não sei qual é o motivo Desse teu desprezo Se até hoje Só lhe dei amor E fui seu amigo Pergunto Por favor Responda E mal foi que fiz Pra você Me tirar a chance De ser feliz Meu Deus O que é que eu faço Tão sozinho agora É verdade Quem a gente gosta Logo vai embora É triste saber que não vou Mais abraçar teu corpo E nesses olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Que talvez você Logo encontre outro E os ciúmes que eu sinto É imenso Se você Meu amor Viajar Eu ficarei louco Devolva a passagem Meu bem Por favor Não vá Agradecendo desde já A presença de cada um de vocês Que estão aqui Curtindo o gozinha Que é Jorge Moraes ao vivo É triste saber que não vou Mais abraçar teu corpo E nestes olhinhos tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Que talvez você Logo encontre outro E os ciúmes Que eu sinto é imenso Nem posso explicar Se você Meu amor Me deixar Eu ficarei louco Devolva a passagem Meu bem Por favor Não vá Devolva a passagem Meu bem Por favor Não vá Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos Tens a criatura mais linda Que meus olhos já viram Tu tens a criatura mais linda Tu és a criatura mais linda Te amo Te amo em segredo Te amo em segredo Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Da roupa Que tu vestes Que tu vestes Do luar e do mar Te amo em segredo Sou louco por ti, eu sofro por ti Te amo em segredo, adoro teu corpo divino E pelas mãos do destino, amendo e este Tenho ciúmes do sol, do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes na pele da roupa que tu veste E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito É a sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Em seus lábios macios Um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo Que ali é um pedo Mas Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Meu amigo Rony E a Camila Nem Nem que o mundo se afastasse de mim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré Aderação do casal vinte Cláudio e Neuza E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era a sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios Um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ter um corpo Caliente Mas Ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Nem Nem que o mundo se afastasse de mim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré Por apenas um segundo Tenho você no cabaré Por apenas um segundo Tenho você no cabaré Abraçando as meninas Abraçando as meninas de ponta de pedras Que são da gente Rapaziada melhor Dizendo De ponta de pedras Galera que tava pelo carnaval lá Só sucesso Eita que é Jorge Moraes Galera do locomotiva Com certeza Com certeza Ali está Ali está Distribuindo Seu amor Seu amor Seu amor neste recinto Tudo é verdade Pode escrever Pois eu não minto Ali está A mulher Que eu tanto amei Agora Ela está Agora ela está Como queria Com a vida Que ela pediu Adeus Pois eu lhe dava O pão de cada dia Não posso Perdoar os erros Seus Repare Como ela está chorando Mandou-me Recado Por um amigo Para mim Ela é de gelo Não ouço Mais afino Voltar com ela Só sendo castigo Agora Ela está Como queria Com a vida Que ela pediu Adeus Pois eu lhe dava O pão De cada dia Não posso Perdoar Os erros Seus Como ela está Chorando Mandou-me Recado Pelo Robertinho Para mim Ela é de gelo Alô Machado Voltar com ela Só Sendo castigo Sendo castigo O pão de cada dia O pão de cada dia O pão de cada dia Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim Se depois vamos mais a sorrir, ficar de bem em fim Para que maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não Para que, se essa gente o que quer, é ver nossa separação Brigo eu, você briga também, por coisas tão fatais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu e foi você, foi sem amor, estamos sós Morremos nós Brigo eu, você briga também, por coisas tão fatais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu Foi eu e foi você, foi sem amor, estamos sós Morremos nós Música 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 Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha unida Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Negue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha unida Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Foram seis anos de um grande amor Eu lhe amava com toda devoção O nosso amor era puro e sincero Não existia nada igual nesse mundo Mas o destino que mandou-me embora Em busca de uma vida melhor Por oito meses que eu passei ausente Foi o suficiente pra tudo terminar Agora Devolvo as minhas cartas Que eu lhe enviei Com todo carinho Mas você Não teve paciência Não foi sincera E não serve pra mim Não foi sincera E não serve pra mim Não serve pra mim Eu já me migo Eu já me congou Eu já me congou Agora, devolvo as minhas cartas Que eu lhe enviei Com todo carinho Mas você Não teve paciência Não foi sincera E não serve pra mim Não foi sincera E não serve pra mim Não foi sincera E não serve pra mim Jorge Moraes ao vivo Verônica Me sinto tão só Quando Não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto E que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Seus olhos olhar Ah Eu quero Sua boca deixar Ah Verônica Me sinto tão só Quando Não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto E que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Seus olhos olhar Ah 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 Eu quero Tua boca Beijar Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto E que não posso mais Que te quero tanto Amor Dente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E se é pra chorar A gente chora Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite E quando a noite Vai se organizando No clarão da aurora Doente de amor Doente de amor Comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Quem gostou Bate palmas Jorge Moraes Ao vivo pra você